A Samba é lá de casa A Samba é lá de casa Eu só queria ver a novela A Samba é lá de casa Dança quando o vento vem A Samba é lá de casa A Samba é lá de casa Dança quando o vento vem A Samba é lá de casa 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 Dança quando o vento vem A Samba é lá de casa Dança quando o vento vem A Samba é lá de casa A Samba é lá de casa A Samba é lá de casa Dança quando o vento vem A Samba é lá de casa 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 A Samba é lá de casa